O homem demitido, a dama de colar Não sou gente de bem, não sou fora da lei Fazer peça de algo, você vem, você já que for Comprou gente, comprou tudo, ele tá no ponto sem nó Nada é como para ti, não se deixe enganar Pode ser que você é verdade, uma dama a lotar Você não gosta deles, eles dizem o imóvel Diz o mundo a pareça, o nicho é a dominar Até um próprio alimento, ele tem o que comer Pra comprar roupa bonita e pra poder prestar Nada é como para ti, não se deixe enganar Pode ser que você é verdade, uma dama a lotar Nada é como para ti, não se deixe enganar Não se deixe enganar, não se deixe enganar Muitos bebem, muitos morrem O mundo a gente vai te matar Não se deixe enganar Não se deixe enganar É como para ti Não se tente enganar Pode ser que você dançar Uma dama a gostar Amém Foi caluniado pelos outros sistemas Detenido e isolado pelos homens da razão Minha velha é feitada pelos homens da justiça A voz da violência entre os muros da prisão Só tem se apontado como causa do problema Dançando como fera e cançando se é normal Apenas uma vítima nas mãos no Tílano Não vejo coerência no teu jeito de agir Não vejo concordância no teu jeito de pensar Visto devagado pela tua hipocrisia A nossa decadência é o espelho do poder Must you die? Show me a heart Then he's left You feel much more Me do everything you've got Show me a be everything that comes That he's in an office That he's in an office Must you die? That he's in an office Must you die? Life records death If you die, you live In this beautiful sea of those You fell in the thorns You fell in the thorns But you die But you die FUN! 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 Do the world ever close the same war Light, light, light reality All of us, always calm, sirens Mankind has run with a monkey FUN! 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 Show your heart, that the perspective You will feel that more, speeding everything you've got Showing up everything that's compeding failing our priests Mostra das A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na luz ilícita, mas eu não insisto Vendo montar, dentro de se foder Tentando agir, sem saber se defender Me dá burroca, sem dificuldade, te supera Sua força me volta, ficou na fila, me espera Na luz ilícita Na luz ilícita, mas eu insisto Na luz ilícita, mas eu insisto No luz ilícita, mas eu insisto A gente se distraiu A gente se distraiu Ninguém se distraiu Dinguém se distraiu Dinguém se distraiu Dinguém se distraiu No luz ilícita, mas eu insisto Deixe essa saída e nada vai encontrar Ninguém se distraiu 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 Tem nenhuma piedade Espalhando violência Contra da sociedade RATOS DA CIDADE Donos dos poderes Sempre deixam escapar Sai andando de paz ao fumo Sobre a bondade do sectar RATOS DA CIDADE RATOS DA CIDADE RATOS DA CIDADE Sua paz é nossa guerra E não vai mais se salvar Os homens nessa terra Todos os risos Diz no paz Tem nenhuma piedade Como tecnozumir Acabar com a sumida Que ainda estou por mim Fazer um patrocinamento Sempre com o cu na mão Esse é minha resposta Dentro da população Que isso não deram Para chamar Um não deram Para sofrer Um não deram Para chorar Um não deram Para morrer Pra morrer Todos os riscos Embringos Tempor ans A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei como você vê, vou te aflar Não é tudo pra você, não vou lá Pontear os olhos e não se aproveitar A terra seca que consome, você vira o pó Muitos olhos, poucos falam, não, não tem Não é tudo pra você saber, até a terra vai ser mais Segue como você vê, você planta Não é tudo pra você, não vai lá Surpreendominar, eu mandar mais pra ter Palavras pra mim, enquanto todos vão te esquecer Surar, pois tem tudo, nada mais vai sobrar Pela sombra do passado, poderão falar Alegre 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.